A gente vira a página agora para tratar de economia, a partir de agora para você aqui em Os Pingos nos Is, uma entrevista exclusiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que já está conosco aqui. Ministro, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite a todos, prazer estarmos aqui. E antes da primeira pergunta, ministro, aproveito para apresentar também o Tomé Abduch, parceiro nosso aqui do Pingos, comentarista político, que viabilizou inclusive essa nossa conversa com o ministro. Tomé já está aqui ao meu lado e vai também participar desse nosso bate-papo. Ministro, primeiramente queria perguntá-lo sobre inflação, talvez essa seja, imagino, a grande preocupação aí da equipe econômica no momento. Quais os prognósticos do senhor para a inflação? A partir de quando a gente pode imaginar uma queda da inflação finalmente, ministro? A inflação está no pior momento agora, segundo o presidente do Banco Central. A grande missão do Banco Central é exatamente impedir que os aumentos transitórios de preços de produtos agrícolas, comida, alimentação, estão subindo no mundo inteiro. O mundo inteiro fez uma política de combate à pandemia, fazendo programas de transferência de renda. Esta comida está subindo no mundo inteiro. O dólar já era para ter descido aqui, mas o barulho político está muito grande. Então, o Brasil, quando sobra o preço dos nossos produtos de exportação, o Brasil está indo para meio trilhão de dólares de corrente de comércio com o mundo. É um recorde absoluto. Da mesma forma, também para um superáter comercial de 100 bilhões de dólares. Então, o Brasil, na verdade, quando sobem os preços dos produtos de exportação, o Brasil fica mais rico. Devia acontecer que o dólar já devia estar descendo e aí o preço da comida também abaixaria. Agora, nós justamente criamos o Banco Central Independente, colocamos na lei agora, na legislação brasileira isso, e ele agora começa a atacar a inflação, subindo os juros gradualmente. Nós achamos, segundo o Banco Central, que é quem fala de inflação, nós achamos que está passando agora por um pico e começa a descer. Tanto que a meta é que no final do ano que vem ela já esteja de volta a 4% dentro da faixa de flutuação, da meta de inflação estabelecida. Então, o que nós temos que fazer agora é reduzir algumas alíquotas de importação, conseguir alguma tranquilidade no fronte político para o dólar descer. Ele já deveria estar descendo, como eu digo, porque nós estamos com um superáter comercial muito forte e nós estamos também com os fundamentos fiscais muito consolidados. O dólar deveria estar se acalmando. Então, essa narrativa política, essa guerra política, perturba o tempo inteiro o andamento da economia. Tomé Abducho, boa noite, Tomé. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença. Sua pergunta, ministro. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, nós temos um meteoro vindo em nossa direção e eu não sei se a população brasileira tem a noção do tamanho do que nós estamos enfrentando, que é a questão dos precatórios, da seriedade desse momento que nós temos que ter. E os esforços do Executivo, do Judiciário, para que a gente possa ter uma solução, uma solução favorável ao Brasil. Esses precatórios, eles estão, como o senhor mesmo já tem falado, desde agosto que o senhor tem colocado essa grande preocupação. Chegou um orçamento na casa de 90 bilhões. Isso é praticamente o orçamento todo que nós temos aí para poder passar o ano 2022. E nós não estamos vendo uma mobilização tão grande do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo para que nós possamos ter um bom caminho para isso. Nós vimos que houve aí a Comissão Especial, ela vai debater essa proposta agora. Nós queríamos que o senhor explicasse um pouco qual a importância dos precatórios para que a sociedade brasileira entenda o tamanho do problema que nós temos na mão e qual a solução que seria a mais viável nesse momento e como nós podemos apoiar para que isso tenha uma solução que seja favorável ao povo brasileiro. Pois isso está causando falta de investimentos, insegurança, os empresários estão com uma certa insegurança de investir nos seus próprios negócios. Isso ainda vai levar até à pobreza, se não tiver uma responsabilidade para uma solução que seja a favor do Brasil. Eu acho importante nós colocarmos a coisa dentro de uma perspectiva um pouco construtiva, que é o seguinte. O que acontece? O Brasil enfrentou, a democracia brasileira enfrentou nos primeiros anos, logo no primeiro ano nosso, o desafio de fazer reformas, a reforma da Previdência, depois fizemos a reforma da exploração do petróleo, estava parada há seis, sete anos. Quando nós começamos a fazer as reformas e mandamos para o Congresso, o Pacto Federativo, a reforma administrativa, tudo isso foi paralisado quando entrou o combate à pandemia. Quando entrou o combate à pandemia, nós saímos das reformas estruturantes, fomos para o combate à doença, digitalizamos 64 milhões de brasileiros, pagamos a todo mundo uma transferência de renda de 600 reais, ao mesmo tempo preservamos 11 milhões de empregos, fizemos uma luta, transferimos 150 bilhões para estados e municípios para o combate à inflação, para o combate à pandemia, com um orçamento de guerra. E agora, quando voltou essa segunda onda da nova variante, nós renovamos os programas. Então, tem sido uma luta muito grande, mas nós o tempo inteiro com duplo compromisso, de proteger gerações futuras, de compromisso com responsabilidade fiscal. Então, não faltou dinheiro para a saúde, mas ao mesmo tempo nós não deixamos virar justamente despesas permanentes. E protegemos a economia brasileira, ela voltou, diziam que o Brasil ia cair 10%, os países avançados iam cair 4%. Pois bem, a Espanha caiu mais de 10%, a Inglaterra caiu mais de 9%, a Itália caiu mais de 8%, a França caiu mais de 7%, a Alemanha mais de 5%, o Japão 4,5% e o Brasil caiu 4%. Não só caiu menos que os avançados, como não destruiu empregos, como nas recessões anteriores. As recessões autoimpostas dos governos anteriores, quando caiu 3,5% do PIB em 2015, nós perdemos 1,5 milhão de empregos. Em 2016, nós perdemos mais 1,4 milhão de empregos. Pois bem, o nosso governo, logo depois da queda de 1 milhão, perda de 1 milhão de empregos, logo no início da pandemia, nos primeiros 2, 3 meses, nós criamos 1 milhão e 100 mil empregos nos últimos 4 meses do ano passado. Fechamos o ano com a criação positiva de empregos, 100 mil empregos criados. Nunca aconteceu isso no Brasil antes, você tem uma recessão onde você criou empregos liquidamente. Nos 6 meses seguintes, nós criamos mais 1,5 milhão de empregos. E no último mês, agora, criamos mais 300 mil empregos. Então, quase 2 milhões de empregos já esse ano, continuamos criando 200, 300 mil empregos todo mês. Essa é a realidade do Brasil. O Brasil decolando de novo, a economia começando a crescer, cresceu 5% esse ano, vai crescer, estima-se 5,2%, 5,3%, pode chegar a 5,4%. Então, a realidade do Brasil é que nós vencemos a pandemia, estamos com vacinação em massa, vencemos a pandemia, mas a narrativa do negativismo, a narrativa fica trocando de eixo. Então, quando você vacina em massa, a narrativa agora é que a inflação sumiu. Não, o Brasil está crescendo mais rápido, o Brasil voltou do fundo do poço, o Brasil caiu menos que os avançados e voltou mais rápido do que os avançados. E agora, que a economia está voltando rápida, a inflação também subiu, porque a comida subiu no mundo inteiro, o dólar aqui com esse barulho político ensurdecedor, o dólar também não se acalmou ainda. Mas o Brasil ainda é o terceiro maior destino de investimentos estrangeiros. Dizem que há descrença contra o Brasil, o que nós estamos vendo é o seguinte, na frente do Brasil só tem China e Estados Unidos, porque Singapur é um hub, ele apenas recebe recursos e recicla para o mundo inteiro, recebe recursos das nações asiáticas e recicla para o mundo inteiro. Então, o terceiro país que recebe realmente mais recursos para investimento é o Brasil. Então, o Brasil está recebendo investimentos estrangeiros, o Brasil está retomando o crescimento econômico, o Brasil está crescendo e voltou mais rápido, caiu menos e voltou mais rápido, que é a maior parte dos países. Essa é a verdade. Agora, tem uma outra narrativa que fica trocando de eixo. O Brasil não está vacinando ninguém, o Brasil vacina quase todo mundo. Não, agora o Brasil está com inflação muito alta. Tudo isso é verdade, mas a verdade também é que o Brasil está crescendo rapidamente. E aí, dentro desse quadro, quando nós já tínhamos preparado nosso Bolsa Família, tudo direitinho, dentro de responsabilidade fiscal, embaixo do teto, quando estava tudo arrumado, veio o meteoro. Por que eu chamei de meteoro? Porque veio do exterior, veio de outra parte do universo. Essas causas, boa parte do excesso, as causas vieram no ano passado, foram em torno de 40 bilhões, esse ano nós programamos 50 e poucos, e, de repente, vieram 90 bilhões, 40 bilhões acima do previsto. Aí, quando você vai ver, são meteoros emitidos em 2002. Eles sobrevoaram dois governos do Fernando Henrique, sobrevoaram dois governos do Lula, sobrevoaram um governo e meio da Dilma, sobrevoaram meio governo do Temer, sobrevoaram três anos do nosso governo e, de repente, eles caem num ano eleitoral. e uma boa parte desses gastos caem para... São 10 bilhões para a Bahia, 4 bilhões para o Ceará, 2 bilhões para Pernambuco e caem, de repente, e completamente sem previsão, porque nos 10 últimos dias de prazo, esses meteoros que foram lançados em 2002, curiosamente, eles caem sobre o nosso governo e para dois ou três estados, que são também oposicionistas, é evidente que eu não vou achar que isso é a politização. Não vou achar que é a politização da justiça, não vou achar isso, não posso acreditar nisso, mas eu tenho que pedir ajuda ao Supremo. Aí eu corri para pedir ajuda ao Supremo, Tribunal Federal. e, senhores, nos ajudem, porque há uma inconsistência jurídica. Se eu pagar imediatamente esses precatórios, eu vou furar o teto, a lei de responsabilidade fiscal, vou levar a inflação para cima, posso desorganizar a economia. Agora, se eu também não pagar, eu também estou descumprindo a lei. Então, há uma inconsistência jurídica. A melhor sugestão veio justamente do TCU, o ministro Bruno Dantas, que sugeriu o seguinte, isso é um erro de origem. Quando a gente desenhou isso, o teto de gastos, nós devíamos dizer também que se um poder, ou seja, um meteoro, algo que vem de fora, vem do judiciário, vem do poder judiciário, que, em princípio, não tem nada de errado, não tem nada de mérito, não tem nenhuma crítica, mas vem do poder judiciário. Se vier alguma coisa do poder judiciário, tem que estar submetido também ao teto. Ora, o teto foi criado para não deixar o governo exorbitado. O executivo não pode gastar demais. Aí eu recebo uma ordem de fora dizendo assim, gaste demais. Tem algo errado nisso. Tem que ser consertado isso. Então, eu pedi ajuda ao Supremo, fui ao presidente do Supremo, ministro Fuchs, fui também a quem já enfrentou o meteoro antes e parcelou, sugeriu o parcelamento, foi o ministro Gilmar Mendes, pedi contato também com o ministro Dias Toffoli, estou pedindo contato para pedir ajuda, para dizer, olha, quando caiu esse meteoro nos estados e municípios, os senhores parcelaram. Podem parcelar o nosso também? Isso é o pedido que eu faço a eles. Por outro lado, no dia 8 de agosto, encaminhamos ao Legislativo uma PEC, uma PEC que torna justamente essas ordens, esses comandos que venham de um outro poder, previsíveis e que tornem execuível o orçamento da União. Porque ele não é execuível hoje. Ele não é execuível hoje. Porque a despesa subiu tanto, é como você falou, de repente ela deu um salto, as despesas precatórias, que eram 10 milhões há 10 anos atrás, de repente são hoje a quarta maior despesa. E o pior, estão subindo muito rápido. Subindo um ano para o outro, 40 bilhões, isso é praticamente, o Bolsa Família podia ser dobrado, podia passar de 300 para 600. E nós não queremos sequer fazer isso, nós só queremos um Bolsa Família moderado. Mas nem isso será possível se não encontrarmos esse respaldo jurídico legislativo, do Judiciário e do Legislativo. Porque um tem que nos autorizar, que é a PEC, e o outro tem que dizer que compreende, que é constitucional, porque inclusive já fez isso antes para os Estados. Então, realmente, os precatórios, sem entrar no mérito, eu me lembro que há um ano atrás eu disse, há uma indústria, isso está crescendo mais do que produção de aço, está crescendo mais do que produção agrícola, está subindo muito rápido isso aí. Mas eu não vou entrar no mérito, porque afinal de contas, pode ser que a justiça brasileira esteja sendo administrada mais rapidamente para todos os brasileiros. Por isso que nós propusemos na nossa PEC que todos os precatórios abaixo de 60 mil sejam pagos imediatamente, porque aí são os pequenos brasileiros, a justiça sendo feita para os pequenos brasileiros. Já os precatórios maiores, por exemplo, dá 10 bilhões para o governo da Bahia, faltando 10 dias para terminar o prazo. um precatório que foi emitido em 2002, esse nós sugerimos, que são os grandes precatórios, eles são chamados de superprecatórios, não por nós, por entendimento anterior do próprio Supremo Tribunal. Eles mesmos criaram toda essa taxonomia. Tem os desembolsos de pequeno valor, as requisições de pequeno valor, são essas abaixo de 66 mil reais, essa nós pagamos, todos os brasileiros que ganharam a causa contra o Estado brasileiro, a União, vão receber imediatamente o dinheiro deles. Imediatamente. Temos que pagar todos os brasileirinhos que ganharam a causa. agora, o governo da Bahia, desde 2002, são quase 20 anos que ele está esperando. De repente, eu tenho que pagar tudo nesse ano, a ponto de não poder dar um Bolsa Família, por exemplo, porque eu tenho que mandar dinheiro esse ano, faltando 10 dias, chegou essa causa. Foi atualizada a causa. Então, nós estamos pedindo ajuda, falando, olha, vamos criar uma atmosfera em volta do planeta para proteger a vida, de forma que quando um meteoro vier, ele bate na atmosfera e vira uma chuva de meteoritos. A gente pega os pequenininhos, paga todos e pega os grandes que podem extinguir a vida, ou seja, inviabilizar um Bolsa Família. Esse, por exemplo, a gente vai parcelar. Essa foi a nossa proposta. Aí veio uma outra sugestão do TCU dizendo o seguinte, olha, respeitem o teto. Se o executivo é obrigado a respeitar o teto, por que que quando vem um comando do judiciário, ele vai ficar fora do teto? Ele devia também seguir o teto. Da mesma forma que quando vem um comando do Legislativo, por exemplo, o Fundeb ficou fora do teto. Agora o judiciário fica fora do teto. Amanhã vamos fazer também um auxílio emergencial fora do teto. Vamos acabar com o teto, então? Eu acho muito bom. Uma geração política que tiver coragem de assumir os orçamentos públicos não precisa de teto. Ministro, mais uma pergunta agora ao Augusto Nunes. Ministro, boa noite, parabéns aí pelo desempenho e pela paciência. O setor de serviços cresceu em julho, o dado foi divulgado ontem, 1,1%. E com esse índice, a taxa do trimestre já é maior que as registradas antes da pandemia. Esse tipo de dado confirma que a retomada do crescimento econômico se daria em forma de V, como o senhor previu? Augusto, a verdade é a seguinte, a volta em V já aconteceu. Quando os oposicionistas ou economistas que estão prevendo desde o início, primeiro, previram que a democracia brasileira ia desmilinguir no primeiro ano, não ia acontecer nada, porque não tinha sustentação parlamentar, não tinha nada. Aí nós fizemos a reforma da Previdência e ninguém tinha feito antes. Fizemos o acordo do Mercosul que estava parado há oito anos. Fizemos o acordo da União Europeia que estava parado há 20 anos. Fizemos o destravamento dos leilões de petróleo que estavam parados há seis anos. fizemos a Lei Candir que também estava parado há 30 anos. Aí agora depois, aí fizemos o combate à pandemia. Preservamos 11 milhões de empregos, caímos menos que os avançados, voltamos em V. Aí o desastre que estava previsto também estava previsto para a economia brasileira que ia cair mais do que as outras, ia ficar no fundo do posto, não tínhamos capacidade de reação. Naquela ocasião eu falei que ia voltar em V. Voltar em V significa o seguinte, uma economia que o PIB caiu 4,5% ela volta em V, ou seja, ela volta para o nível que ela está, como você disse, serviço que é o que tinha caído mais já está acima do nível de quando a pandemia chegou. Então a volta em V já aconteceu, mas naturalmente os negativistas, os negacionistas dos fundamentos econômicos que previnham que a dívida PIB ia para 100 e ela na verdade está em 80, vai terminar esse ano em 80 e poucos, que previnham que nós íamos cair 10%, nós caímos 4%, que previnham que nós íamos ficar no fundo do poço quando eu disse que voltava em V. Eu me lembro de um economista bastante conhecido que entrou no governo com inflação de 50 e saiu com 200, eu me lembro de um outro também que fez parte de um programa que levou o Brasil a 5 mil por cento de inflação, todos eles diziam o ministro vive numa realidade virtual, ele está vendo uma volta da economia que não existe, a economia afundou e não vai voltar e eu dizia que ela ia voltar em V. Aí agora que ela voltou em V, eles estão dizendo o seguinte, não, não voltou em V, a recuperação, o crescimento vai ser em V, como se eu tivesse falado, vai crescer 5%, depois vai crescer 10%, depois vai crescer 25%, não existe crescimento real possível acima de 5%, indo para 10%, indo para 15%, não é a taxa de crescimento, volta em V, não é a taxa de crescimento continuar crescendo, volta em V já aconteceu, volta em V é uma economia que estava lá embaixo no fundo do poço e ela voltou em V, como ninguém dizia que ia voltar, todos diziam que nós estávamos numa realidade paralela, aí quando a economia volta, 5,5% de crescimento e volta em V, ou seja, chegou aqui, aí eles jogam o desastre para o ano que vem, não, esse ano cresceu sim, mas o ano que vem vai crescer 1%, vai crescer 0%, vai cair, então, o desastre está sendo rolado desde o primeiro ano, no primeiro ano a democracia brasileira ia acabar, não só não acabou, como fez reformas que tinham passado por aqui e não tinham feito, no segundo ano ela ia acabar de novo, porque a pandemia ia nos deixar no fundo do poço caindo 10% e derrotados, bom, ela caiu menos que os países avançados e voltou mais rápido, que é a volta em V, já aconteceu a volta em V, aí as pessoas falam, não, mas o ministro prometeu que vai o crescimento, a taxa de crescimento vai continuar em V, nunca falei isso, nunca falei que ia crescer 5%, depois 10%, depois 25%, nada disso, o que eu digo agora é que nós temos um desafio agora, que é exatamente a sua pergunta, a volta em V já aconteceu, Augusto, já aconteceu, o PIB já está hoje de volta ou até acima, todos os indicadores, o consumo de energia, o consumo de combustível, o ritmo de crescimento, a volta dos setores que estavam abatidos como serviço, todo mundo está voltando, turismo, serviço, está tudo voltando, bares, restaurantes, reabrindo, a vacinação em massa, então você tem uma retomada do crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, isso não é previsão de economista, isso não é conversa, são contratos assinados, porque o que aconteceu? Quando o governo conseguiu minimamente ter uma base parlamentar, ou seja, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem ajudado muito, e o presidente Pacheco, um pouco antes logo que os dois tomaram posses, o que aconteceu imediatamente? Os marcos fiscais e a independência do Banco Central, ou seja, vem aí o controle sobre a inflação, os fundamentos fiscais estão sólidos, o Brasil gastava 19% do PIB, com a pandemia nós fomos a 26,5%, já estamos de volta em 19,5% e o ano que vem em 17,5%, ou seja, é o primeiro governo que pode terminar gastando menos do que no primeiro ano de governo, nunca aconteceu isso no Brasil, nós conseguimos fazer isso, é uma geração que enfrentou a guerra e pagou o custo, em vez de rolar para os filhos e netos, quer dizer, diziam que a dívida para 100% do PIB, ela está em 80 e pouco, fechou o ano em 88 e esse ano já vai para 81, 82, e o ano que vem pode cair para 79, 78, se o Brasil mantiver o ritmo de crescimento, se o Brasil conseguir transformar essa recuperação cíclica, e nós chamamos de recuperação cíclica, essa volta em V é a recuperação cíclica, nós voltamos do fundo do poço, escalamos o poço, estamos saindo do poço, como é que vai ser a perspectiva para o ano que vem? Está em aberto, está cheio de gente prevendo aí que vai ser um, que vai ser dois, ou seja, em vez de dizer que o Brasil vai ficar agora, em vez do eixo do ataque ser a pandemia, o eixo do ataque agora vai ser, vamos, da mesma forma que subir em cadáveres para fazer política, agora vão derrubar a economia para fazer política, vão dizer que a economia caiu, que não vai crescer mais, que parou, que etc. Ora, só depende de nós, se nós mantivermos os fundamentos fiscais, reativarmos a nossa Bolsa Família dentro da responsabilidade fiscal embaixo do teto, se aprovarmos justamente essa PEC dos precatórios para acabar com a imprevisibilidade de outros poderes, porque os poderes são independentes, cada um pode fazer o que quiser, pode aprovar os gastos, o que quiser, mas eu também tenho uma obrigação constitucional de seguir a responsabilidade fiscal, então quem der um comando de gastos tem que se submeter também a uma execução adequada, tem que ser execuível o orçamento da União, e o Supremo entende isso, o Supremo sabe, porque ele já fez isso antes para estados e municípios, então basta uma boa vontade para entender que o governo federal, da mesma forma que os estados e municípios, quando ele for atingido por um meteoro, ele precisa de ajuda, nós precisamos de disciplina nesses gastos, então queremos previsibilidade dos gastos e execuibilidade, então não se discute o mérito, está aí os 90 bilhões, serão pagos, agora hoje eu consigo pagar 50, os outros 40 eu vou pagar logo que puder, sem violar a Constituição e os preceitos constitucionais, então a realidade hoje é de um país que está tentando justamente sustentar uma taxa de crescimento, é claro que não vai ser 5,5, 5,5 foi uma velocidade de escape do buraco negro, nós saímos com essa velocidade de escape, mas agora nós temos 500 bilhões contratados, marco de saneamento, marco de startups, lei de falência, banco central independente, gás natural, cabotagem, setor elétrico, privatização de Correios, privatização de Eletrobras, todos esses marcos regulatórios que estão sendo descomprimidos, já criaram 500 bilhões de compromissos de investimento para os próximos 8, 10 anos, isso já é uma realidade, já está contratado o crescimento, o que nós temos que fazer é baixar um pouquinho o barulho político, o dólar se acalma, aprovamos os fundamentos fiscais, colocamos o Bolsa Família reforçado, porque o preço da comida subiu, justamente o dólar subiu, subiu o preço de combustível, tudo isso está subindo, então nós temos que combater essa inflação, o dólar se acalma, desce, e na mesma hora o Brasil consegue realizar os investimentos que vão sustentar esse crescimento no ano que vem, que está em aberto, da mesma forma que os negacionistas e os oposicionistas e os negativistas que querem destruir o esforço de reconstrução nacional, porque foram deslocados do poder, da mesma forma que esse pessoal quer derrubar o Brasil dizendo que não vai crescer, nós do outro lado estamos lutando para botar o Brasil para crescer, e acreditamos que o Brasil vai ter sucesso nesse mais um desafio que é colocado, que é transformar essa recuperação cíclica numa retomada de crescimento sustentável, nós estamos convencidos de conseguir fazer isso. Vamos a mais uma pergunta, ministro, agora o Guilherme Fiuza, diga, Fiuza. Boa noite, ministro, o senhor usou de boa fé para dizer que espera boa vontade do Supremo Tribunal Federal na questão dos precatórios, do meteoro, eu preciso registrar aqui que o retrospecto recente é que a razão de ver do STF é fazer política contra o governo federal, mas também espero aqui que isso se modifique e haja convergência. Mas a pergunta ao senhor seria outra, o senhor citou agora algumas dessas aves de mau agouro que estão sempre construindo teorias apocalípticas aí, que em suas eventuais passagens pelo governo, foram protagonistas de verdadeiras desgraças. Mas, ministro Paulo Guedes, em relação àqueles liberais que são convergentes, que são simpatizantes da agenda que o senhor representa e que o senhor tem executado à frente do governo federal e que uma parte deles aí está olhando para o outro lado, fazendo um pouco de cara de nojo, o que o senhor está vendo? É falta de espírito público, ministro? A experiência foi muito traumática porque, depois de 30 anos de governo social-democratas, quando chega um governo novo que tem uma aliança, um eixo político, seria uma aliança de liberais na economia com conservadores nos costumes, nós chegamos aqui com uma visão bastante transformadora, querendo realmente acelerar as privatizações, reduzir os impostos, simplificar os impostos, controlar os gastos públicos que tiveram fora de controle durante todos esses mandatos. A verdade é que os gastos públicos nunca pararam de subir. Até o meio do governo Dilma, eles subiram de 18% quatro décadas atrás a 45%. O governo gasta muito e gasta mal em privilégios de previdência que nós atacamos, em paraíso dos rentistas, bilhões e bilhões de pagamento de juros sobre a dívida todo ano, justamente porque aprenderam a combater a inflação com política monetária, subindo os juros, mas sem controlar os gastos públicos. Então, na verdade, os juros ficaram em dois dígitos por décadas, transferindo renda de empresários, quer dizer, eu dizia sempre que o Brasil virou o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. O terceiro grande gasto, que era o salário do funcionalismo, eles deram a contribuição, eu tenho que falar tudo de forma extraordinariamente construtiva agora, eles deram a contribuição e ficaram, durante esse período que o setor privado estava se enfrentando no desemprego, enfrentando a perda de renda, eles deram a colaboração de, tendo estabilidade de emprego e bons salários, não ter aumento de salário durante alguns anos. Então, nós realmente atacamos os focos de desequilíbrio. Por isso que a dívida foi a 100%, iria a 100% do PIB, na verdade, está um pouco acima, vai terminar o ano, um pouco acima de quando nós chegamos. Depois de ter enfrentado uma guerra de pandemia, nós gastamos 10% do PIB combatendo a pandemia. Então, nós estamos muito conscientes, estamos fazendo o nosso dever. Alguns liberais se desiludiram porque a resultante está frágil. Quando você tem dois vetores, um conservador nos costumes, o outro liberal na economia, tinha que ter uma resultante. Mas talvez porque subestimamos a dificuldade de fazer as mudanças no Brasil. Talvez tenhamos subestimado. É um desafio de governabilidade constante. É um governo que ganhou uma eleição, mas desde o primeiro dia ele é questionado por supostos defensores da democracia. Ora, quem defende a democracia não pode descredenciar o funcionamento da democracia. Eu cheguei aqui exatamente dizendo o seguinte, eu tenho a convicção de que a democracia brasileira, em vez de estar sendo ameaçada, que foi o discurso do primeiro ano e continua até hoje, o script já está pronto. o governo está ameaçando a democracia, o script já está pronto. Esse é o discurso de quem perdeu a eleição, que o governo no primeiro ano já estão ameaçando a democracia. E eu o tempo inteiro dizendo o seguinte, a democracia brasileira vai surpreender o mundo. Surpreendeu no primeiro ano. O governo que chegou aqui sem apoio parlamentar conseguiu fazer a reforma. Aí dizem assim, ah não, mas a reforma foi feita porque o governo Michel Temer queria fazer a reforma. A pergunta é o seguinte, por que não fez? Por que não fez? Queria fazer a reforma? Aliás, foi me dito isso pelo presidente da Câmara na época. Rodrigo Maia na época disse o seguinte, olha, o Michel quer fazer a reforma, o Bolsonaro não quer. O Michel tinha apoio parlamentar, o Bolsonaro não tem. O Michel aceitava fazer uma de 400, você quer uma de um trilhão. Isso é impossível. Foi o que ele me disse quando eu cheguei aqui. E eu dizia o seguinte, não, ele até me ofereceu, você quer fazer o Banco Central Independente? Eu disse, não, não é a hora. O Banco Central Independente é quando a inflação começar a subir, aí a gente vai lá e cuida disso. Agora a hora é de fazer a reforma da Previdência, nós temos que travar os grandes gastos. O primeiro grande gasto, o abismo fiscal, era a Previdência. Então, na verdade, alguns liberais, achando que talvez fosse fácil fazer, desanimaram durante o combate. Alguns foram abatidos, alguns foram abatidos. Alguns desanimaram. Alguns se decepcionaram com a política. Eu continuo fazendo o meu esforço, fazer a minha parte. A minha parte é não mudar de direção, acreditar na democracia. Acredito na democracia brasileira, estou dizendo isso. Vi milhões de pessoas nas ruas, pacificamente, vestidas de verde e amarelo, dando uma opinião crítica aos oposicionistas, aos supostos opositores ou quem for, mas eles fizeram uma manifestação pacífica. Pacífica. E eu, presidente, eu digo sempre, a democracia brasileira é barulhenta. Alguns atores, às vezes, se excedem no calor do momento. E aí, você acaba, xinga o poder do qual você precisa e depende no dia seguinte para aprovar uma reforma. Isso é um excesso. O presidente, no dia seguinte, reconhecendo o excesso, ele vira e fala, olha, não quero ameaçar a democracia, não estou ameaçando nenhum poder, é o que preciso da cooperação. No fundo, ele diz o seguinte, olha, eu, às vezes, me excedo. E a pergunta é o seguinte, quem não se excede? Não tem também, não aconteceram também algumas prisões, liberdade de opinião, não aconteceram alguns excessos de um lado ou de outro, não está todo mundo sempre cometendo excesso, somos seres humanos, erramos, cometemos todos nós excessos. Agora, uma democracia exige o aperfeiçoamento das suas instituições. Quando alguém comete um excesso, o outro poder dá o troco e fala, olha, está errado os troços aí. E isso é normal, qualquer democracia assim, as lutas entre um presidente ativista, uma suprema corte conservadora, já aconteceram nos Estados Unidos, tem livros, livros e livros sobre isso. Acontece o tempo inteiro. O Roosevelt, quando chegou e foi começar o New Deal, ele sofreu muito questionamento de quem acreditava justamente que a constituição dos founding fathers era para garantir que o Estado não teria intervenção excessiva. E os liberais e os conservadores da época acham até hoje que os excessos começaram ali. E a economia americana ficou ameaçada, quando, na verdade, os democratas acham que ali é que foi salva a economia americana. Até hoje, há discussões. Naquela época, era entre o Keynes e o Hayek, que era o liberal e o social-democrata, entre aspas. Então, esses confrontos entre os poderes, eles são parte da democracia. E quer dizer que vale a pena, pode xingar o presidente todo dia de genocida, isso não é um desrespeito. Mas se xingar algum juiz é um desrespeito? Não. É um excesso. E é errado. E tem que corrigir. Mais uma pergunta agora, José Maria Trindade, em Brasília. Diga, Zé. Salve, ministro. O senhor tem razão aí nos pontos que vem colocando, principalmente sobre o Supremo. Há jurisprudência no Supremo que abala o financeiro para os cofres públicos. É um argumento forte, já tem jurisprudência, né? Para que o Supremo negue. Há certas decisões no Supremo que se tomadas mesmo com base em dados constitucionais quebra o Estado. Mas, ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre se haveria uma nova postura do governo, se o presidente Jair Bolsonaro estaria ou interferindo ou dando mais, vamos dizer, entrando mais na economia do país. Há sim uma mudança ali de postura do presidente com relação à economia, ministro? Eu sou muito franco e tenho uma relação engraçada. O que eu acho que nós precisamos um pouco mais agora, eu esperava que a pandemia justamente nos trouxesse esse espírito de que o Brasil está acima, o povo está acima, os interesses da população estão acima. Eu continuo acreditando nisso, sabe? Eu acredito que os poderes, os atores se excedem aqui ou ali, mas as instituições vão se aperfeiçoar e eu quero acreditar que nós vamos, da mesma forma que eu fiz aquela sugestão lá atrás, não vamos subir em cadáveres para fazer política, não vamos derrubar a economia brasileira para fazer política, vamos trabalhar com a realidade, vamos trabalhar com os fatos. Eu reconheço que a inflação está subindo. Agora, quando a economia estava se recuperando, ninguém reconheceu, ficou todo mundo calado, só atacando a vacina e dizendo que a economia fica lá embaixo. Agora que apareceu uma fragilidade, que é o front inflacionário, que está acontecendo no mundo inteiro, aí, de repente, todo mundo, a realidade é que a economia está com inflação alta. Sim, a inflação está mais alta, mas nós estamos gerando um milhão de empregos, um milhão e meio de empregos a cada semestre. A economia está voltando ao aquecimento. Nós vamos combater isso e ponto final. É isso que a gente tem que fazer. mas você falou dos precatórios e a sua pergunta, desculpe, é sobre a posição do presidente com relação à economia, as notícias de que ele estaria agora, vamos dizer, interferindo. Exato, exato, sobre o presidente. Sobre o presidente, eu, com muita franqueza, eu conversei, falei algumas vezes sobre isso já, com ele e de público, já falei. E o presidente brinca, fala assim, olha, o Paulo Guedes, eu fazia 99% do que ele quer, agora eu estou fazendo 98%, 97%. Eu falei, não, presidente, o senhor está fazendo 60%. 60%. E é natural, é da política. O que acontece com a política? Principalmente, depois da emenda de reeleição, que eu considero foi algo que eu considero o maior erro político que já aconteceu no país. Porque ali começaram as grandes questões. Você já tem um Estado muito grande, tem um Estado grande demais. E a interferência do Estado na economia é nociva, e é nociva, inclusive, para o incumbente, inclusive, para o presidente. o preço do petróleo sobe nos Estados Unidos, ninguém reclama na Casa Branca. Aqui no Brasil, o preço do petróleo sobe, todo mundo cai de pau, porque a Petrobras era um monopólio. Sobe a eletricidade, todo mundo cai de pau, porque a Eletrobras também cuidava, era dona da eletricidade no Brasil. Então, um governo grande demais, e nós dizíamos na campanha, ele é ele é o fator que degenerou a democracia brasileira. A corrupção foi o quê? Foi o Mensalão no Correios, foi o Petrolão na Petrobras, era na Caixa Econômica Federal também. Então, o toma lá, dá cá, a compra da emenda de reeleição foi uma acusação, foi feita pelo PT, não sou eu. Eu, o presidente diz sempre, eu concordo, eu não entendo de política, eu sou um economista, tentando fazer o melhor possível, não é? E, 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 e sei como seria o caminho técnico e temos tentado o máximo possível fazer o caminho técnico correto, inclusive dentro de uma perspectiva democrática, não tem nada de errado, se o governo militar estatizou o Brasil e ele nos deixou de legado uma infraestrutura muito forte com Eletrobras, Edebrasta, Nuclebrasta, Eletrobras, tudo estatal, construíram uma infraestrutura para o Brasil, mas depois, justamente, quando saíram, você tinha uma economia muito estatizada e, e a socialdemocracia tentou estender, atender as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, saúde, educação, saneamento, só que ela esqueceu de fazer a transformação do Estado brasileiro. Então, nós fomos para a hiperinflação duas vezes, 5 mil por cento em 89, 2 mil e 500 por cento em 94, depois ficamos com um legado de baixo crescimento, estamos presos numa armadilha de baixo crescimento há 30 anos. Não é algo, o governo brasileiro chegou agora e criou a estagflação. Que conversa fiada é essa? Há três anos atrás o PIB estava caindo 3,5, 3,5, o crescimento na década foi zero. O Brasil já não cresce há décadas. O que chamavam de década perdida, que era 2,5 por cento, depois conseguiram cair menos, crescer menos ainda. Então, o modelo econômico está equivocado. O modelo econômico é errado. Está faltando, está em ter uma crise de eletricidade, uma crise hídrica agora porque está faltando chuva, mas também porque há 10, 15 anos quem cuida de eletricidade no Brasil era um monopólio, era a Eletrobras. O petróleo está caro também porque o Brasil não consegue transformar essa riqueza petrolífera que ele tem em investimento em educação, em saúde, etc. Porque tem uma empresa monopolista que também acabou perdida em roubaleira. Então, esses... Eu dizia sempre ao presidente o seguinte, presidente, nós precisamos desestatizar a economia brasileira, completar essa transição incompleta. Nós fizemos a abertura política, mas não fizemos a abertura econômica, não tirando o Estado do cangote do povo. O Estado, na verdade, tem que ajudar na saúde, na educação, na correção das desigualdades sociais e não fazer chapa de aço com prejuízo, como fazia, mineração com prejuízo, como fazia. Hoje, as empresas são rentáveis e estão crescendo muito. Tubarão, CSN, Vale do Rio Doce, essas empresas estão crescendo, foram privatizadas, criam emprego, investem, em vez de empresas aparelhadas, foi o que nós fizemos durante bastante tempo. Então, eu digo ao presidente, presidente, esse componente liberal tem que ser mais forte, mas a verdade é o seguinte, é que tem um componente político muito forte. Então, quando foi criada a emenda de reeleição, no primeiro ano, todo mundo fala, podemos fazer alguma coisa, no segundo ano, agora tem eleições municipais, no terceiro ano, mas tem que fazer tudo agora, porque o quarto ano, já o ano de eleição não dá tempo, aí o quarto ano, bom, esse ano é de eleição, então, fica quase que uma fixação de reeleição o tempo inteiro. O Fernando Henrique criou a emenda de reeleição, ali é que foi a acusação do pecado original, que começou, então, o tomar lá da cá, começou troca de favores, e etc, etc, etc. Aí, quando o PT entrou também em reeleição duas vezes, depois a Dilma em reeleição duas vezes, aí já usando, bom, aí a história é conhecida, tudo isso é conhecido, então, é evidentemente que o componente político vai diminuindo um pouco a intensidade do vetor liberal, mas eu ainda digo o seguinte, estamos aí com 60% na direção certa, estamos tentando fazer, o resto é desaceleração. Aí você pergunta, bom, mas qual, o presidente está interferindo na economia? bom, ele, tanto, e também ao mesmo tempo tratando do problema do apoio político do presidente, não, mas o presidente agora está com centrão, centro, não sei o quê, não, eu estou vendo um centro democrático, está nos dando apoio orgânico, é uma aliança de centro-direita, não é um governo de esquerda que através do mensalão conseguiu apoio político na direita, não é isso que está acontecendo, está acontecendo agora é centro-direito, tem a frente parlamentar do agronegócio, tem a frente parlamentar da bancada de segurança, tem a frente parlamentar da agricultura, então eu estou vendo votos orgânicos e emendas impositivas, que foi uma ferramenta que foi criada pelo outro presidente da Câmara, não é? Isso era até para ser uma ferramenta de independência e na verdade está vivendo uma ferramenta de alinhamento estratégico e orgânico do governo tentando fazer seu programa e o que eu estou vendo é o seguinte, saneamento, gás natural, Banco Central Independente, eu não posso dizer que o apoio diminuiu, eu não posso dizer que o apoio diminuiu, o que eu posso dizer é que é natural que interesses políticos interfiram com a economia e é natural porque afinal de contas quem tem voto é o presidente, quem tem voto é a Câmara, quem tem voto é o Senado, não é o ministro da Economia que tem voto. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Ministro, eu gostaria de trazer dois pontos que o senhor mencionou aí, o povo nas ruas e o cenário norte-americano também, esses dois pontos aí, nós vimos que já desde 2018 a nação brasileira hoje sabe a escalação do STF, dos ministérios, o povo foi às ruas aí para pedir uma reforma da Previdência, uma reforma até impopular, né, aí para preservar a nossa saúde fiscal e agora também está na boca do povo a reforma tributária, os americanos passaram por uma reforma tributária robusta em 2017, aí que incluía fortes cortes, né, de impostos. a nossa tributária, obviamente, que os dois cenários políticos e econômicos são muito diferentes, a gente não pode comparar uma reforma como essa, mas o senhor tem alguma previsão de fazer uma reforma que estabeleça aí uma redução de impostos? Olha, Ana, Paula, o que nós estamos fazendo é justamente, primeiro foi não cair numa armadilha que era fazer tentar fazer uma reforma tributária que aumentasse os impostos, porque havia uma, havia na verdade um acerto, um acerto de experimentar toda a mudança de impostos, mas com a obrigação do governo federal de bancar o experimento, quando na verdade nós já demos demonstração de que somos o governo mais federalista que já passou por aqui. Nunca teve tantos recursos sem tomar lá da cá, não só no primeiro ano que nós chegamos e fizemos a retomada da exploração de petróleo, passamos recursos para estados e municípios, acertamos uma demanda de mais de 30 anos que era a lei Candir, nós regularizamos a lei Candir, quer dizer, só para você ter uma ideia, nós repassamos para os próximos 10 anos 260 bilhões no Fundeb, 70 bilhões de lei Candir e mais 150 bilhões de combate à pandemia. Então nós transferimos quase meio trilhão de recursos para estados e municípios. Quase meio trilhão para os próximos 10 anos. Isso é um federalismo. Você falou dos Estados Unidos, nos Estados Unidos a democracia foi feita de baixo para cima, ela já nasceu de baixo para cima. O que aconteceu? Você tinha 13 colônias, cada colônia tinha suas igrejas, suas escolas, sua polícia, até seu exército e até sua constituição. Então era uma base da pirâmide bem ampla. O dinheiro está onde o povo está. O dinheiro vai para onde o povo está, seguindo aí o Milton Nascimento. O dinheiro está perto do povo, está na ponta. Os Estados cobram seus impostos, administram suas receitas e são cobrados da população, exatamente como o município também. Ora, o Brasil foi feito de cima para baixo, ao contrário. os americanos só fizeram o governo federal quando foram lutar contra os ingleses. Aí criaram a federação e criaram uma constituição que assegurasse que o Estado tem uma atuação ilimitada. Forças armadas, segurança pública, guerras, uma coisa ou outra. O Brasil foi feito ao contrário, foi de cima para baixo. O governo é o poder dominante e é o governo lá de cima. É o rei, são as capitanias hereditárias e a própria Constituição de 88 tentou fazer essa descentralização de recursos e acabou recuando. O governo acabou criando uma série de contribuições para não dividir com os estados e municípios e continuou centralizado. E nós, justamente, durante a campanha, dissemos mais Brasil e menos Brasil. Vamos descentralizar. A força da democracia é a descentralização dos poderes e a força de uma economia é também um algoritmo de decisões econômicas descentralizadas. Da mesma forma que a democracia são também gestões descentralizadas. Estados, municípios, poderes independentes, federalismo, república. Então, é uma série de checks and balances exatamente para garantir que o poder não está centralizado. Ninguém manda mais que os outros, ninguém está acima da lei e coisas desse tipo. Bom, então, nossa chegada aqui foi pensando nisso, vamos acelerar as privatizações, vamos fazer as reformas. No primeiro ano, não tínhamos sustentação parlamentar, porque era um governo que ia fazer justamente uma descontinuidade em relação ao establishment. E tivemos, semei a virtude da nossa democracia, que no primeiro ano, mesmo sem sustentação parlamentar, a democracia brasileira surpreendeu o mundo. Todo mundo dizia que ia acabar o governo em desastre, que ninguém ia conseguir fazer nada, que o Bolsonaro ia acabar com a economia, como é que eu, um liberal, estava ajudando um conservador, etc. Ora, era uma aliança contra a esquerda, era uma aliança política de centro-direita legítima, conservadora nos valores, com todas aquelas frentes que eu disse, o grupo de agricultura, o grupo evangélico, o grupo de frente parlamentar, foi a criada agora, de apoio ao empreendedorismo. Então, nós acabamos encontrando um caminho do meio aqui, no meio da confusão, nós acabamos encontrando um caminho e conseguimos, com a ideia do federalismo e com a ideia da necessidade de reformas, conseguimos surpreender o mundo fazendo uma reforma, milhares de pessoas na França, nas ruas, contra a reforma e milhares de brasileiros subestimados, subestimados, pacificamente, vestidos com as cores da bandeira, nas ruas, pedindo, aliás, eu quero agradecer a todos vocês, estava lá o Tomé, estavam lá vocês, todos nas ruas, pedindo a reforma, a reforma previdenciária. Por isso é que, apesar do cálculo equivocado do presidente da Câmara, então, dizendo que era impossível fazer, na verdade, ele virou o defensor e ele sabia que era importante porque já era uma causa que ele também defendia. Quando, logo no governo Temer, ele entrou lá e não conseguiu fazer. Então, quando o povo foi às ruas e apoiou e o Congresso aprovou a transformação, porque é um Congresso reformista, tem muita gente querendo mudar o Brasil e apoiar também as nossas mudanças, tanto que nós estamos conseguindo fazer as reformas, a ideia é que nós conseguiríamos ter sucesso. Aí veio o Covid e nós tivemos que sair das reformas estruturantes. Agora, nós estamos voltando para a reforma tributária e, como você disse, a nossa reforma tributária é o seguinte, há 40 anos que os impostos sobem sobre as empresas no Brasil. A nossa reforma tributária diz o seguinte, nós vamos derrubar isso de 34%, nós vamos levar para 26%. É a primeira vez em 40 anos que as empresas vão pagar menos impostos. Segundo, 32 milhões de brasileiros são contribuintes do imposto de renda. Nós estamos fazendo 14 milhões isentos e estamos diminuindo a tributação dos outros, todos os outros 32 milhões de brasileiros. 32 milhões de brasileiros vão pagar menos, só que 14 milhões vão ficar isentos. Nós hoje cobramos imposto de renda de um brasileirinho que ganha 2 mil reais e ele paga hoje o imposto de renda. E 20 mil pessoas que ganham 300 bilhões em dividendos pagam zero. Então, o que nós estamos fazendo? Tanto que nós tivemos quase 400 votos, a esquerda toda votou, porque sabe que é uma indecência você ganhar bilhões de dividendos e pagar zero de imposto de renda. Enquanto um trabalhador que ganha 2 mil reais paga 5, 7,5% de imposto de renda. Ministro. Então, nós estamos indo na nossa direção. A nossa direção é o seguinte, vamos tributar super ricos, vamos tributar menos as empresas e menos os assalariados. Isso é um início de reforma, isso é um imposto de renda. Mandamos a outra também, que é um IVA, um imposto de valor adicionado. É um imposto indireto. Nós queremos simplificar, tem mais de 100 regimes de piscofins. porque o que se fez no Brasil quando se combateu a inflação foi justamente botar o juro alto e aumentar os impostos. Então, os impostos subiram barbaramente, chegaram a 36% do PIB. A nossa ideia é reduzir. A nossa proposta de reforma tributária é exatamente isso. Tributamos menos as empresas, tributamos menos os trabalhadores e tributamos pela primeira vez em 25 anos no Brasil os rendimentos de capital. Ninguém tem nada contra ser rico. Ser rico é a celebração do sucesso desde que feito sem vir a Brasília e conseguir favores. Esse é um problema do descrédito também sobre o rico brasileiro. Nos Estados Unidos quando alguém fica rico todo mundo diz ah, celebra ele é um bom jogador é um bom lutador de boxe ele é um bom é um bom cantor. No Brasil o cara fica rico todo mundo acha ele tem alguma mutreta lá em Brasília. Ele arrumou alguma coisa lá porque é um governo que a intervenção do Estado é grande demais e realmente define vida ou morte para várias empresas. então nós queremos justamente fazer um imposto de renda que diga o seguinte olha, se você ganha muito dinheiro tem rendimento de capital paga pelo menos 15% eu não estou nem te jogando na progressiva estou só pedindo 15% isso é uma revolução aqui é um lobby infernal quase impediram que fosse aprovado na Câmara de Deputados graças a Deus a Câmara deu um passo à frente e aprovou por quase 400 votos mas ainda não foi aprovada no Senado Ministro uma última consideração também nosso tempo já está esgotado a gente já vai concluir a nossa conversa mas sei que você tem uma última observação a fazer ao ministro né Ministro na verdade é um depoimento o senhor é um orgulho para a nação brasileira o senhor não é o ministro Paulo Guedes o senhor é o Paulo que está trabalhando pelo Brasil como todos esses milhões de brasileiros que estiveram nas ruas no último dia 7 de setembro e o senhor está de acordo com os anseios da nossa sociedade se nós tivéssemos o Brasil que o senhor trabalha nós tínhamos o Brasil que todos nós brasileiros sempre sonhamos em ter então aqui fica os nossos parabéns ao senhor é importante lembrar que a população brasileira esteve aos milhões gritando o nome do ministro da economia Paulo Guedes para aprovar a Previdência e se for necessário tenha certeza que todos estarão nas ruas para poder apoiar tudo que é propositivo para o Brasil muito obrigado e boa noite a todos obrigado ministro pela presença eu quero agradecer a vocês também e dizer o seguinte eu confio na nossa democracia confio no povo brasileiro acho que o presidente vai nos apoiar acho que o congresso vai nos apoiar e acho que o judiciário vai nos apoiar porque o Brasil está acima de tudo muito boa noite ministro obrigado